Olá, estamos concluindo o capítulo 10 do Evangelho de João, com os judeus recusando-se de acreditar as palavras do bom pastor, da parte de Deus, querendo até mesmo apedrejá-lo, pois o que Jesus fala não está de acordo com a forma com a que eles querem pensar. Jesus não se defende ou reage fisicamente, mas prossegue com a palavra. Mas Jesus lhes disse, eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do meu pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses, aqueles que veem a palavra de Deus e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele que o pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus. Se eu não realizo as obras do meu pai, não creio em mim. Mas se eu as realizo, mesmo que não creio em mim, creio nas obras, para que possam saber e entender que o pai está em mim e eu no pai. O texto inicia no verso 32 com Jesus dizendo aos judeus, antes de apedrejá-lo, que olhassem para suas obras, pois elas são as obras do pai. Mas os judeus não aceitam como Deus. Suas obras não é o problema, mas sim sua palavra, como vindo na pessoa de Deus nele. E consideravam-no, portanto, um blasfemador. Jesus, então, no verso 35 e 36, os convida a ouvir a palavra, que é a palavra de Deus. Como se estivesse dizendo, vocês não conhecem as sacras escrituras, fazendo a ligação com as palavras do Salmo 82, que fala dos integrantes da congregação celeste de Deus, que não seguiram a palavra de Deus. O verso 6 e 7 deste Salmo 82 diz assim, Eu disse, vocês são deuses. Todos vocês são filhos do Altíssimo, mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Jesus não está somente dizendo que terão o fim da morte eterna, a todos que não seguem a palavra de Deus, inclusive deidades ou anjos nos céus, assim como governantes na terra. Jesus está, sobretudo, afirmando a sua própria deidade. Pois se criam na congregação de deuses, porque não queriam crer no Filho de Deus, ao qual apontavam as escrituras. Ele mesmo, a palavra que veio de Deus, e é Deus, o único rei soberano sobre todos para sempre. E Jesus finaliza esse pedaço, no verso 37 e 38, convidando-os a repensar a luz das obras que Jesus fazia ali, na frente deles, naqueles dias do seu ministério na terra. A palavra de Jesus e suas obras se conciliam, porque suas obras são demonstrações visíveis da obra de Deus, cujo significado toda vez Jesus explica através de sua palavra. Este mundo nosso de hoje também menospreza a palavra de Deus, e o próprio Deus da Bíblia, deixada de lado, encostado no cantinho da própria religiosidade, ou ideia estereotipada acerca de Deus. Quando basta olhar lá na Bíblia, para ver o que Jesus fez, e a surpreendente clareza do que disse a respeito das coisas que fez. As palavras de Jesus, durante o seu ministério, testemunhado nos evangelhos, e referenciado nos demais livros do Novo Testamento, se encaixam perfeitamente com o que foi dito dele, na palavra de Deus, escrita no Velho Testamento, séculos antes que ele viesse ao mundo. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão, e foi para o lugar onde João batizava, nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Ficamos imaginando a cena de como Jesus tenha conseguido se esquivar do apedrejamento. Mas ele é o Filho de Deus, capaz de tudo e em controle de tudo, mesmo porque ele já havia deixado claro que ainda não era a sua hora. Jesus então atravessou o Jordão. E aqui o povo respondeu diferentemente. Eles viram que o que João Batista disse sobre Jesus era verdade, e eles creram em Jesus. Concluímos a segunda parte da primeira metade do livro de João, voltando para onde tudo começou, no Rio Jordão, com João Batista, que foi enviado por Deus, como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem, como diz João, capítulo 1, versos 6 e 7. Tudo o que João Batista nos disse acerca de Jesus foram confirmadas nos capítulos 2 a 10. Que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que Jesus é aquele que batiza com o Espírito de Deus. Que Jesus é o Filho de Deus. Recapitulando a parte 2 de João, a primeira sessão dos capítulos 1 a 10 de João tem duas partes principais. A parte 1, dos capítulos 2 a 4, e a parte 2, dos capítulos 5 a 10. Na segunda parte, vimos três temas centrais. Primeiro, a identidade de Jesus. João 5, 18. Ele estava até mesmo chamando Deus de Pai, igualando-se a Deus. João 9, 33. Se esse homem não fosse vindo de Deus, não poderia fazer coisa alguma. E João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Segundo, nos fala que a obra de Jesus traz vida eterna e julgamento. João 5, 17. Disse de Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 9, 3. Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Eu vim a este mundo para julgamento, julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. João 9, 39. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. João 10, 27 e 29. O terceiro tema principal é a hostilidade dos judeus, que era o puro histórico de Deus. João 5, 18. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Jesus era o próprio Pai, igualando-se a Deus. João 10, 20. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que o vi-lo? João 10, 31. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Aceite a identidade de Jesus Cristo, que é Deus, e a obra dele na tua vida, para liberar do pecado e crescer na graça e no conhecimento dele. Deus te abençoe.